Boa noite a todos. Convido a todos a ficar de pé para ouvir o indo de areia. Flor do bosque que um brejo se curta, é perigo, é sol d'água que te linda. Minha terra de abricolações, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Doce sons de uma flauta espirada, sintetiza a cidade primor. És sereia num brejo encostado, cujo branco é perigo de amor. Flor do bosque que um brejo se curta, é perigo, é sol d'água que te linda. Minha terra de abricolações, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és o ninho também de condores. Colegas vereadores, funcionários desta casa e assistência que nos honram nesta noite e os que estão nas redes sociais nos ouvindo. Eu quero dividir com vocês o Salmo 46 ao Mestre de Canto, Salmo dos Filhos de Coréia. Povos Povos, aplaudi com as mãos, aclamai a Deus com vozes alegres. Porque o Senhor é o Altíssimo, o Temível, o Grande Rei do Universo. Ele submeteu a nós as ações, colocou os povos sobre nossos pés. Povos, aplaudi com as mãos. Aclamai a Deus com vozes alegres. Porque o Senhor é o Altíssimo, o Temível, o Grande Rei do Universo. Ele submeteu a nós as ações, colocou os povos sobre nossos pés. Escolheu uma terra para nossa herança, a glória de Jacó, seu amado. Subiu Deus por entre aclamações. O Senhor, ao som das trombetas, cantai a glória de Deus. Cantai, cantai a glória de nosso Rei. Cantai. Porque Deus é o Rei do Universo. Em toalha e pôs um hino. Deus reina sobre as nações. Deus está em seu trono sagrado. Reuniram-se os príncipes dos povos ao povo de Deus, de Abraão. Pois a Deus pertencem os grandes da terra. A Ele, o soberanamente grande. Amém. Amém. Em nome de Deus, declaro aberta a quinta sessão ordinária do primeiro período de sessões da Câmara Municipal de Areia-PB, da 19ª Legislatura. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. A ata da quarta sessão ordinária realizada no primeiro período de sessão da Câmara Municipal de Areia-PB, no dia 16 de fevereiro de 2023. No 16º fevereiro do dia do mês de fevereiro do ano de 2023, às 19h20min, reuniram-se ordinariamente os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou a presença dos seguintes vereadores. Vânio Donório da Silva, Ivano Cassimir dos Santos, Jéfi de Aguiar Santos, Croide Gomes de Lima e Lisvaldo Silva do Nascimento, Maria da Penha Luciano de Soares, Edgredo de Brito Santos, Nelma Carneiro Cavacante e Gilberto Vertino Paulino. Faltou o vereador Sérgio dos Santos, Silvio e João Paulo de Sousa Macedo, que justificaram suas ausências. Havendo corregimental, o senhor presidente declarou, em nome de Deus, a abertura da sessão e convidou a todos para que ficasse de pé, para que ouviram o hino do município de areia. Em seguida, o presidente Vanil da Honório da Silva fez a leitura de um texto bíblico. Presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata. Todos de acordo. Toda, vereadora, só sua parte. Eu gostaria de ler, de ouvir a minha, só minha palavra, minha... A vereadora, o que eu falei. O que eu falei. Lema Carneiro, gostaria de ouvir a parte dela. Quem? A ata toda, vereador, só suas partes. Senhores vereadores, o primeiro secretário está pedindo a dispensa da ata. A vereadora, a vereadora Nema Carneiro, está pedindo que leia a fala dela. Os senhores estão de acordo, só leia a fala da vereadora Nema, ou vocês decidem, a ata toda, todos os vereadores, a pergunta. Tem mais de 30 folhas. O vereador Claudio Gomes pediu que fosse cumprido o artigo 158 do regimento. A presidenta relatou que, na última terça-feira, nove do dia, os vereadores deixaram a sessão. Dizem que os vereadores podem deixar a casa em qualquer instante, mas sentiu que os mesmos deixaram a sessão por causa da pauta. E respeitando a mesa. O vereador Claudio Gomes de Lima disse que estava em jogo, não era mérito e se cumprimento do regimento interno. E já viu muitas vezes na casa o regimento interno não ser cumprido. A presidenta leu o artigo 158 do regimento interno. O vereador Eresvaldo, disse em ofício, foi entregue no prazo e estava na hora certa, na hora do dia, antes da discussão que o presidente colocasse o mesmo em votação. Para o plenário decidir. Claudio Gomes de Lima O primeiro secretário explicou o ofício e os vereadores. O vereador Claudio Gomes de Lima lembrou que faltou secretário esclarecer que a votação em segundo turno seria adiada para que o requerimento apresentado pelo vereador Eresvaldo Silva do Nascimento sob a contratação de consultoria para capacitar os vereadores sob emenda impositiva fosse atendida e lembrou que a proposta foi assinada por todos os vereadores, pedindo o cumprimento do regimento. O presidente colocou a proposta de emenda em discussão. O vereador Eresvaldo Silva do Nascimento fez o uso da palavra. O vereador Claudio Gomes de Lima fez o uso da palavra, saudou a todos e disse, vendo atentamente a fala do vereador Eresvaldo e seguindo o vereador Edgrey a proposta da emenda da lei orgânica do município. A lei orgânica do município de emenda impositiva foi assinada pelo vereador Claudio Gomes de Lima, Edgrey de Bito Santos, pelo vereador Gilberto Vertino Paulino, pelo vereador Eresvaldo Silva do Nascimento, pelo vereador Ivano Cassimi dos Santos, pelo vereador Jefferson de Aguiar Santos, pela vereadora Maria da Penha Luciana de Soares, pela vereadora Nelma Carneiro Cavacante, pelo vereador Sérgio dos Santos Silva, pela vereadora Vânia Donório da Silva, ou seja, esse projeto de lei, esse projeto de revolução não é do meu, não é do vereador Eresvaldo. Esse projeto é uma emenda de todos os vereadores que assinaram essa propositura. E o que o primeiro turno da discussão e votação disseram assim, e não sei por qual motivo mudar o voto, o valor de 1% da receita líquida do município, uma oportunidade ímpar. Agora eu concordo, o vereador Edgrey, a emenda impositiva não é para ontem, não. Ela é para agora, ela é para agora e para atender o socorro do povo necessitado, da nossa terra, das comunidades, da associação, chama por discussão, oportunidade e diálogo, algo que a gestão não tem. E quando tem, é porque tem carta marcada. E não entendo, o vereador Gerson, quem estava aqui, viu o ex-prefeito na tribuna livre, em um ato, dizer que o vereador não tem capacidade de criar leis. E ainda tem vereador que aplaude um discurso desse. Aí eu fico me perguntando, eu faço me perguntando, eu fico me perguntando, onde é o que a gente vai chegar na busca constante da nossa independência? Ou será que eu vou ter que ouvir o novo, um ex-gestor dizer, quando comia, era calado? O termo que se usou, quando você comia, você era calado. Mas, comia o quê? Comia o quê? Será que o vereador só vão votar aqui a favor do povo, ou da prefeitura, com expressão dita pelo ex-prefeito? Quando comia, porque estava calado, o vereador Ivano Cassimiro, o senhor poderá destinar recursos para o povo, matar limpo, para associação, para recuperação de estrada. O senhor terá a caneta na mão para destinar um valor para atender às comunidades do povo que votou basicamente no senhor. No senhor, destinar para a Xandapia, destinando recursos para a associação de louceiras, recursos para a contratação de carro-pipo para abastecer aquela comunidade, recursos para comprar de remédio para atender o posto de Xandapia. O vereador gesto na sua luta constante pelo esporte da cidade de Areia. Quando um time de futebol, um representante, bate em sua porta atrás de um padrão, de uma bola, eu sei que você é sensível. Essas questões de ter o poder, mais uma vez, com a caneta na mão, poderá destinar o recurso. Vereador Cláudio Gomes de Lima. Retornou sua fala e disse, o senhor vereador Edgrey, tanto tem lutado pelo bairro Feio de Aminhão, e a gente proporcionou por quantas vezes, quantas vezes o vereador usa a tribuna para cobrar a ação da secretária de infraestrutura para a construção daquele muro de Arrima lá na escola. A recuperação da lavanderia daquele bairro, o senhor terá mais uma vez a oportunidade de ter a caneta na mão, de destinar recursos para o distrito de Santa Maria, que a vereadora Penha tanto tem trabalhado. A gente vê a luta dela na usina para as associações que tem lá, associação rural, produção de banana, que os pedidos foram atendidos depois de três anos, e chegaram porque foi um pedido da vereadora e dos vereadores do povo. A senhora terá a caneta na mão para mandar recursos para aquela associação. Nós teremos a caneta na mão de poder destinar recursos para associações para construir uma lombada, uma parada de ônibus, de mototáxi, mototaxista. O poder que o vereador terá na mão é quando se puder gravar para exercer a sua função. Não podemos jogar fora, não podemos jogar fora. E amanhã, depois, eu querer ver, nem ouvir mais ninguém ali, aquela tribuna, dizendo que fez requerimento, que fez ofício, que a comunidade está precisando de recursos, de investimento. A gestão não atende. Nós temos oportunidade hoje com estas emendas positivas, que nós, vereadores que estamos aqui nesta noite, já votamos sim, no primeiro turno de discussão e votação, que estas emendas todas, os vereadores que eu citei aqui votaram sim. Não entendo por que da mudança do voto. No segundo turno de discussão desta proposta, eu quero dizer sim pela oportunidade de ter a caneta na mão e de fazer um requerimento e a prefeita olhar para o requerimento e a que vá atrás através de um ofício que vão dizer não atender, porque não quero. E através das emendas positivas, nós, vereadores, teremos a oportunidade de requerir e a obrigação do gestor atender. O vereador Claudio Gomes retornou sua fala e disse que sua pergunta é importante demais. Eu parabenizo o senhor por essa pergunta muito pertinente. Sua pergunta por isso é a importância do requerimento do vereador Iresvaldo quando entrou com o requerimento nesta casa pedindo que esse requerimento fosse aprovado e a presidência desta casa pudesse contratar uma consultoria para que os vereadores pudessem atender o profundo e o que são as emendas positivas. explicou que 1% da receita líquida do município será destinada para a Câmara Municipal de Areia e aí esse momento será dividido entre 11 vereadores. Um exemplo digno é que o senhor tem 100 mil para gastar uma porcentagem de 40% ou 50%. O senhor vai ter que destinar para a saúde para poder comprar remédio ou equipamento necessário. O senhor vai poder destinar para fazer uma lombada na rua São Francisco solicitando e a prefeitura executando. O senhor vai estar executando de outra forma, que a prefeitura possa ter lá no seu bairro, Pedro Peraço, uma associação, está lá precisando de um recurso para ser investido dentro da associação, organizado com o CNPJ, com a ata, com direção, associação, está precisando de recurso e diz que não recurso. Os recursos vão para a associação, ou seja, quem ganha é o povo. Claudio Gondelino explicou que o cálculo é feito em cima da receita líquida do município. O que ela muda ano após ano? Eles dão uma base por ano e diz que a Câmara aprovou. Recentemente, remanejou um valor renamecente da prefeitura para a Secretaria de Saúde. 10% daquela cota de R$ 7 milhões, R$ 750 mais autorizamos aqui na transferência de recursos que estavam sobrando para a prefeitura. Nós aprovamos aqui só o que estava sobrando. Imagina o valor total. Vereador Claudio Gondelino. Retomou, dizendo que estou com uma discussão ainda. O vereador me pediu uma parte. Pode marcar o tempo aí. Se chegar o meu tempo, pode apitar aí. Citou a importância do requerimento para que escarece um pouco mais sobre as emendas. Já adianto meu voto sim. Vereador Anelma Carneiro Cavalcante. Retornou sua fala e disse, sou a favor desse requerimento, seu vereador. Queria aproveitar a oportunidade, queria pedir à gestora que se sensibilize mais uma vez. Estou pedindo um posto âncora para Pindoba, para a comunidade de Pindoba. Em cinco mandatos, venham pedindo o posto âncora para aquela comunidade. Se criar um posto âncora em todos os lugares e aquela comunidade é esquecida. Na época, aqui foi criado um posto em Boa Vista. Nesta casa, teve uma eleição também para ver quem era a favor. Daí para Pindoba ou Boa Vista. Ganhou hoje o posto que funciona aqui na nossa cidade. E lá existe um posto âncora. Então, sou a favor e peço à gestora que veja o sofrimento da comunidade de Pindoba e comunidade ciclo-vizinha. Criando um posto âncora também. É só isso. Vereador Anelma Carneiro. Veio o uso da palavra. Boa noite, senhora presidente, mesa de editora, colegas vereadores, assistentes que nos honram, os que nos assistem através da rede social. Senhora presidente, esse requerimento é uma solicitação dos mototaxistas que estão localizados na Praça do Trabalho. São pais de família que trabalham naquele local e que, com honestidade, lutam pelo pão de cada dia para manter sua família. Pede que a gestão faça, construa através da secretaria competente um abrigo. Um abrigo. Um abrigo para que eles possam ficar protegidos do sol na época do verão. E no inverno. Da chuva, na época do inverno, é muito importante para que eles tenham um conforto maior. Uma melhor qualidade de vida. É fundamental que eles tenham e que essa dignidade seja preservada com a construção deste abrigo para os mototaxistas que trabalham ali na Praça do Trabalho. Em relação ao requerimento, é só isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O vereador Claudio Gomes, eu uso da palavra. Saudou a todos. Desculpa, presidente. Eu tomei um pouquinho de água de chocalho antes de vir para cá hoje. O requerimento também é de muita importância para a Praça do Trabalho. Haja visto que a Praça foi recuperada em parceria com uma empresária na gestão do ex-prefeito João Francisco que ainda de lá para cá foi esquecida. Nem pintada, mas meu fio branco está pendulado lá, escorado. O único trabalho que foi feito foi mandar uma carta-oficio, mandando uma vendedora, uma feirante que vendia lá fruta e produtos se retirar da praça porque estava incomodando como se a praça estava abandonada. Repito, recebeu uma atenção do ex-prefeito João Francisco. Repito, recebeu uma atenção pelo ex-prefeito João Francisco na oportunidade de uma empresária que doou os tijolos lá para cá. O nome dela ficou lá na praça e quem tem marcado aquela praça é os mototaxistas, mototáxis, que estão lá, vereadora Nema. Os moradores sentam um pouco ali, se levantam e os mototáxis sentam um pouquinho para dividir o banco, porque os outros dois bancos estão quebrados. Realmente, preciso gentilmente da recuperação desta praça. A questão do ponto de apoio de mototaxista, mototáxis. A praça do trabalho precisa de um resgate de luta, precisa de ter uma visibilidade melhor, pois é uma das portas de entrada também de nosso município. A cidade de Areca vem de Pilões, Lagoa Grande, João Pessoa e Natal, passa pela praça do trabalho. Então, fui procurado por alguns moradores solicitando que não tinha onde sentar e para esperar o ônibus ali também, para parar de ônibus. Não tem onde sentar. Então, a praça se encontra abandonada. Então, peço à Secretaria de Instituto que reveja a recuperação daquela praça, porque a Secretaria de Instituto está empenhado muito, empenhando muito dinheiro por mês e está se pagando também muito dinheiro por mês. Eu entrei no Sagra de dezembro de 2021, vereadores, foi empenhado 812, mil, acho que é mil, mil, aqui não tem mil, tem só 812. e foi pago 812 mil, foi pago 802 de despesa no mês de dezembro de 2021, está lá no Sagra. Todo mundo pode entrar e conferir na Secretaria de Infraestrutura. Eu estava na Câmara até receber os balancetes da Prefeitura Municipal de Areia e estava passando aqui em dezembro de 2022, foi gasto também muito dinheiro exclusivo com muita peça de compra de elétrico, elétrico de lâmpada, de fio, foi muito dinheiro, que depois nós vamos trazer esses dados para cá. E muito dinheiro foi investido na fonte luminária, ali na praça. então nós vamos também, já que estamos falando de recuperação de praça, vamos englobar todas para que a gente depois tratar e trazer para cá com mais precisões. Então, eu peço apoio dos colegas vereadores para que a gente possa aprovar esse requerimento que os vereadores da praça de trabalho possam ser contemplados com a recuperação da praça. É um ponto de apoio do MotoTaxi. Obrigado. Sem mais discussão, o requerimento foi aprovado e foi aprovado por nome dado. Nema Carneiro fez o uso da palavra e ela disse senhor presidente em outra gestão eu fiz parte de uma comissão para formular o regimento interno desta casa e a minha pessoa vários outros vereadores e o jurídico da casa nos alertava e ele dizia porque ele só respondia o que alguns vereadores perguntavam mas ele não impunha nada ele sempre dizia sempre ele sempre dizia sempre você presta atenção no que você está fazendo porque hoje você pode ser oposição e depois situação e você pode estar fazendo aí uma lei mudando o artigo para prejudicar você próprio e vice-versa amanhã hoje você pode ser situação e amanhã oposição e hoje oposição e amanhã situação ele ele sempre era focado nisso às vezes eu estou em casa e lembro muito do que ele dizia da sabedoria dele o vereador irisvaldo falando agora eu lembrei do que ele dizia é uma realidade hoje a gente pode voltar o algo que depois a gente venha se prejudicar ou vice-versa então a gente tem que pedir muita Deus sabedoria nas nossas atitudes e quando a gente vai votar só Deus tem sabedoria para que nos dá para ver como Salomão o que se vestiu de ouro mas ele não podia em momento algum a Jesus dinheiro riqueza poder ele pedia a Jesus sabedoria e isso aí a senhora presidente que eu lembrei e obrigado não é uma carneiro cavacano fez o uso da tribuna eu saldou a todos e disse que me faz vir na tribuna nesta noite é mais uma vez para pedir em nome da população pedir a gestão municipal que se sensibilize com a necessidade da população execute sem distinção de vereador porque a nossa solicitação é do povo eu acredito mesmo que a gestora ela não tem distinção de vereador acredito quero acreditar e me refiro a ponte que foi feita e a chuva levou localizada em laginha onde os moradores improvisaram improvisaram uma ponte de madeira para dar acesso às comunidades ciclo vizinha aproximando o inverno as pessoas ficam ilhadas a situação daquela região é crítica existe outros vereadores que aqui que também luta para que isso aconteça eu já citei em outra oportunidade aqui a gente não só é vereador de uma região de uma localidade não nós somos do município como um todos aí nós temos pessoas que nos pedem ajuda e o vereador é sempre solicitado procurando para que atender as demandas da população essa ponte essa ponte ela foi refeita ela foi feita e a chuva levou e a população feia de madeira e aí estão numa situação crítica e temerosa com esse inverno que se Deus quiser aí vê um bom inverno para todos nós essa ponte ela tem que ser refeita aproveita apontado do colega vereador para pedir providencia em um nome da população que seja feita uma análise na ponte do sítio conhecido como Antônio Carneiro próximo conhecido para dizer do nome mais uma vez em nome da população peço providência com melhorias na estrada que liga Guarim a barragem Pauferro é mais aí eu não falei Antônio Carneiro é Canara é Canara posso continuar Antônio Canara próximo a barragem Pauferro pois lá existe uma ponte que está numa situação crítica está precisando de melhoria a ponte está sujeita a cair e a população reivindica e eu reivindico em nome da população pois a situação da ponte é precária isso já é uma segunda ponte que dá acesso ao distrito de Sipílio próximo a barragem Pauferro na residência do senhor Antônio Canara ela é importante para o acesso das pessoas que se desloca aqui para o distrito de Sipílio ou de Sipílio para a cidade de Areia mais uma vez em nome da população peço providência por melhorias nas estradas que liga que liga Guari a barragem de Pauferro e um trecho pequeno é só falta e só falta desejo no coração se faz rápido porque o trecho é pequeno e na estrada que liga o assentamento Manuel Joaquim em Vaca Braba distrito de Sipílio ao sítio Macaco são essa a providência que eu peço a gestora em nome da população acredito e espero que ela se sensibilize através do secretário competente secretário competente que a pessoa que seja beneficiada porque estão ansiosas atentas e já faz muito tempo que essa população residente nesta localidade sofre esperando muitas sofre esperando muitas pessoas dizem que estão esquecidos uma pessoa me confidenciou que tinha vontade de transferir o título para a Lagoinha porque são mais beneficiados com a prefeitura de Lagoinha do que com a de Areia e o povo morando lá sofre muito peço que a gestora se sensibilize eles procuram o vereador porque é a ponta da gestão colocar é a ponta da gestão colocar na cabeça a situação a posição colocar na cabeça situação a posição isso não pode existir tem que sair do palanque hoje a prefeita de todos e beneficiar a população e em socorro e de encontro a população e só isso e só isso boa noite a todos aqui aqui onde onde tem a estrada que liga Guarim a barragem pau ferro na estrada que liga o assentamento Manuel Jaquim a vaca brava e o distrito de cepilho ao sítio macaco abre certo vereador croyd gomes retornou a falar e disse era bom que a prefeita indicasse um líder da bancada para que a gente possa ter a resposta de muita indagação que fazemos aqui na tribuna e não tem resposta veja dos vereadores que acompanham a bancada da prefeita ou não ou não cai também no mar do esquecimento ou seja não tem diálogo não tem resposta eu digo porque sofri na pele quando eu fazia parte da gestão eu também pagava este preço vereador Jefferson eu ia procurar procurar o requerimento onde o que estava engavetado e estava engavetado eu tinha que ir lá na prefeita vamos atender vamos lá atender o povo buscando incentivando cobrando e se humilhando e muitas vezes levando chá de cadeira como muitos vereadores nos encontramos lá muitas vezes o vereador tinha que ficar esperando levando chá de cadeira cadeira vereador Betinho para falar que a prefeita no gabinete espero umas duas horas para falar com a prefeita imagine quem não tem cargo público dentro do município esperar muito mais e a prefeita no ar condicionado mas a prefeita e o secretário não precisa transmitir por ali não porque mora num condomínio de luxo com asfalto até a entrada eu venho aqui na tribuna livre cobrar mais uma vez a situação dos meus amigos irmãos ali na rua Cástico Goldin na Jussara está abandonada eu lembro muito bem quando a prefeita passou por lá pedindo voto até até no pulinho que a prefeita deu para passar no poço de lama que tinha a rede de esgoto que passava esgoto céu aberto diz que ia votar para fazer a obra já já vamos para terceiro ano três anos e o povo sofrendo lá esgoto do esgoto e céu aberto muro de arrima no chão para transmitir acesso no passar duas ruas ao mesmo tempo a escadaria que dá acesso APB acessa a rua Ângeles de Figueiredo para sair da lateral de Mano Moto acabou não existe mais a escadaria a população está sofrendo sofrendo prefeita rua Cástico Goldin aqui no coração da Jussara a praça está muito bonita recuperação das praças pintura de prédio tudo muito bom mas e a periferia o bairro da Jussara Cástico Goldin está abandonada e esquecida eu vou chegar lá nosso mandato participativo vai chegar na Cástico Goldin vamos fazer um vídeo vamos mostrar ao povo como é que está a rua eu espero que antes que eu chegue lá com o mandato participativo a obra seja licitada e a recuperação seja feita muito obrigado a Deus abençoe a todos algum outro vereador que é outra parte passa a noite todinha não tem problema não mais algum mais algum questionamento de acordo com o regimento interno a ata considera-se aprovada com retificação da vereadora Nema Carmeiro senhora presidente pela ordem eu gostaria de me inscrever na ordem dos inscritos porque completa o primeiro secretário a inscrição da ordem e ele já chegou aí já na hora acho que não deu tempo ele escrever os vereadores então eu peço que solicitação para me inscrever seu primeiro secretário os senhores vereadores quando chegar antes de começar a sessão é bom se inscrever logo para depois não acontecer está escrito vereador anelma irisvaldo nascimento vanildo honoro e o vereador croide gomes tem mais algum outro vereador vereador apenha algum outro vereador como é de competência do primeiro secretário na hora que eu chegar eu vou passar o livro passou da hora eu não deixo mais se inscrever expediente do dia calma velho deixa eu tomar um café com água eu quero troca a mão vereador Obrigada. Oficio número 153, barra 2023, área 23 de fevereiro de 2023. Senhor presidente, por um motivo superior, solicito a vossa excelência que nossa apresentação das ações do terceiro quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde seja postergada para o próximo dia 1º de 3 de 2023. Sem mais, para o momento, retiramos o protesto de estima e consideração. Aciosamente, Maria do Carmo Santos, Secretária Municipal de Saúde. Está retificando aqui a data, a data, que era a reunião para amanhã, para o dia 1º. Só não tem dizendo a hora, presidente. Esse paletó aqui está quente demais. Requerimento número 004, barra 2023. Maria do Penha Luciano Soares. Assunto solicita de cidadão areense à senhora Thais Paulino de Mello. Senhor presidente, requer a vossa excelência, de forma regimental, após ouvida ao plenário, discutir e aprovar que seja formulado pelo nobre vereador, no sentido dos mesmos, aprovar a concessão do título de cidadão areense à senhora Thais Paulino de Mello. Posso pedir a dispensa da justificativa? Senhor Zé. Quem é? Posso? A dispensa? A dispensa? Hora do dia. Hora do dia. Hora do dia. Requerimento número 003, barra 2023. Autoria Maria da Penha Luciano Soares. Assunto solicita de bueiros na seguinte localidade. Na estrada que dá acesso à casa de seu Tota, em Riacho. E a estrada que dá acesso à residência de Beto de Maria Viúva, na Barra. Requerimento em discussão. Sem discussão. E, por favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 003, barra 2023. Ator, Claudio Gomes de Lima. Assunto solicita que seja disponibilizado um profissional de educação física, oferecido pelo programa, na ASP, até a Barra de Coati, para a realização de atividade física com os moradores da localidade. Requerimento em discussão. Senhora Presidente, membros da mesa, colegas vereadores, funcionários, internautas. Em nome da amiga Pita, o saludo dos demais da galeria. Este requerimento é de suma importância. Aja vista que foi procurado pelos moradores da comunidade da Barra do Coati e região, solicitando que a Secretaria de Saúde, através do programa do NASF, encaminhasse ou construísse um projeto que atendesse os moradores daquela região a que diz respeito das atividades físicas. Aja vista que o lugar também é muito apropriado para esse tipo de atividade. Logo em frente à Igreja Assembleia de Deus, lá na Barra, tem um campo, um ex-campo de futebol que foi desativado e o ar livre proporciona muito a oportunidade. Aja vista que mais de quase 30 mulheres que já participavam ali de exercícios físicos e não tem a condição financeira, enfim, de pagar um profissional para as atividades necessárias que requer. Quando chega a melhoridade, adolescência, enfim, tem que sair do sedentarismo para ir para a prática da atividade física, para trazer saúde para as comunidades do povo da nossa terra. E sabemos que, e sei que, o programa do NASF tem esse tipo de atendimento, que encaminha os profissionais de educação física às comunidades. É um projeto de muita excelência e este requerimento, colegas vereadores, eu peço apoio para que nós possamos, sim, aprovar, mas que esse requerimento não fique apenas, então, somente no papel, porque, sendo aprovado aqui, também irei mandar uma cópia. Eu peço que mande um ofício, a Secretaria deste caso, que mande um ofício para a Secretaria de Saúde, anexando esse requerimento, uma vez sendo aprovado, para que a secretária também tome conhecimento desse requerimento aprovado, acredito que sim. E não seja mais um requerimento que seja, que fique engavetado e caia no esquecimento por parte da administração pública, porque, infelizmente, infelizmente, a quantidade de requerimentos aprovados aqui nesta casa, apresentado por nós, vereadores, representantes legítimos do povo, é de uma significância tamanha em números e de relevância dentro do que se pede para as comunidades. E muitos requerimentos estão esquecidos. Muitos requerimentos aprovados nesta casa, repito, está esquecido, está engavetado, porque não tem sido atendido pela gestão municipal. E aí é desde 2021, não é de agora, não. 2021, 2022 e 2023, se a gente for repetir os requerimentos que já apresentamos aqui e foram aprovados, vereador Isvaldo, nós vamos, não teremos mais tempo, vamos ter que entrar para a próxima gestão, vereador Sérgio, porque não somos atendidos. E requerimentos esses que ouvimos o povo, é o povo que chega para cada um de nós, para solicitar. E este é um meio legal de a gente oficializar, junto à prefeita, para que ela possa atender o povo e possa rever com carinho, que seja mais sensível a estes requerimentos. Selecione lá o que é de mais urgência, mas que atenda, que não fique no esquecimento. Então, eu farei assim agora, a partir de agora, eu só vou, requerimento meu aprovado, vereador Nelma, eu vou pedir à secretária da causa que encaminhe um ofício, em anexo o requerimento, para o secretário da pasta competente, para que o secretário também tome conhecimento, não só a chefia de gabinete, mas a secretária de administração, porque muitas vezes eu acho que está se perdendo pelo caminho. Então, eu peço o apoio dos colegas vereadores, para que possamos atender, neste requerimento, a comunidade, as mulheres lá da Barra do Quartê e região da Usina Santa Maria, que pede um profissional de educação física para as atividades físicas, para a vida, questão de vida, de saúde, que é muito importante. Peço o apoio dos colegas vereadores nesse sentido. Muito obrigado. Em discussão, senhora presidente, colegas vereadores, assistência presente novamente, os que nos honram com sua presença aqui, e os que nos honram através das redes sociais. Senhora presidente, eu me hermano nesse requerimento do vereador Cláudio, porque ele é de grande importância. O NASF é maravilhoso para as pessoas da melhor idade e todas as pessoas que se disponibilizam a participar dos exercícios. Eu fazia parte, estou afaixada um pouquinho, por conta de um tratamento que eu estou fazendo de varíze, mas na expectativa de voltar. Participar do NASF significa melhor qualidade de vida. Participar do NASF significa você tomar menos medicamento. É esse olhar que o vereador Cláudio está tendo e os demais vereadores que reivindicam através desta casa profissional de exercício físico, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. É maravilhoso, minha gente. Só na nossa cidade, a gente vê caminhando... Eu acho que o NASF já é uma evolução na nossa cidade, que anteriormente caminhava a passos de tartaruga. Eu fico preocupada quando vejo, quando a gente vai em outras cidades e a gente vê que as pessoas que têm a caneta na mão têm esse olhar voltado para a melhor qualidade de vida. Não estou dizendo que areia não tem, tem sim. Nós temos aqui o NASF, que ele deve procurar melhorias para esse projeto. Porque aqui nós temos... Não disponibilizamos de locais. Porque começa com um grupo pequeno, as pessoas estão tão necessitadas de participar desses grupos, que, de repente, se transformam em um grupo grande, que o espaço que está ali, o professor está orientando, se torna pequeno. Então, colega vereador Cláudio, eu me hermano com o seu requerimento, outra vez conversando, em certa vez conversando com moradores lá da Barra do Quati, com colegas minhas que eu tenho também naquela região, e elas me confidenciavam da necessidade de praticar os exercícios. Elas me confidenciavam que amanhecia o dia e se juntava aquela turminha e ia fazer uma caminhada. Essa caminhada, minha gente, significa que é a necessidade que elas têm de se livrar dos medicamentos. Mas essa caminhada, elas buscam o exercício físico, elas buscam, através desse requerimento que o vereador pediu, um instrutor. Por quê? Exercício físico tem que ser com um instrutor. Muitas vezes você faz um exercício que você pode se prejudicar. Então, vereador Cláudio, eu me hermano com o seu requerimento, é de grande importância, é um requerimento atual, porque hoje a busca por melhor qualidade de vida é desenfreada. É o que as pessoas querem, é a febre do momento, é a necessidade. E melhor qualidade de vida, em termos de exercício físico, significa menos medicamento. Então, voto a favor, vereador Cláudio, no seu requerimento. E ele é de grande importância para as pessoas que residem lá na Barra do Quartir. E na nossa cidade também, como um todo. Em discussão? Sem discussão, quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Aprovado por imunidade dos presentes. Ordem dos escritos. Com a palavra, senhora vereadora Nelma Carneiro Calvacano. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, funcionários desta casa. A assistência que nos honra neste momento. O nosso jurídico, doutor Ednando Diniz, a nossa amiga Pita. E aqui nós temos uma pessoa também especial, que passou por esta casa, foi funcionário desta casa, e que me alegrou hoje à noite, com a sua presença, é Clem Wilson e o colega Roberto Suárez, que estão aqui. É muito interessante, antes de fazer a minha fala aqui, é muito interessante. Os funcionários desta casa, as pessoas que vivem numa luta, em busca de trabalho, que passam por esta casa, cada uma deixa tipo o seu legado. A sua maneira de ser, a sua maneira de tratar, e que é difícil a gente esquecer. É muito difícil. Por isso, senhora presidente, às vezes eu peço para que vossa excelência reveja essa situação de mandar confeccionar crachais para os funcionários desta casa. Porque, às vezes, os funcionários passam a gestão e a gente nem sabe o nome do funcionário que passou por esta casa. Nós somos felizes com os funcionários que estão e que passaram por aqui. Todos têm nos tratado muito bem. São pessoas em busca de uma oportunidade e que trabalham aqui e com o tempo... Eu lembro muito, diz que me marcou muito, quando a Alícia chegou aqui. A Alícia chegou, uma jovem que eu não a conhecia, apesar de a Arias ser uma cidade pequena. E aí, a Alícia substituía outro grande profissional que passou aqui, que foi o Luciano. Mas aí, a gente se apega às pessoas, não é? Não que eu não quisesse a Alícia. Hoje, ela construiu a forma dela trabalhar. Até hoje, ela construiu e vem construindo. Isso faz com que a gente se apegue. E aí, eu cito o amigo Clemilson. Clemilson, você passou por esta casa e você construiu. Na sua caminhada, você só fez amizades aqui. É tanto, Clemilson, que quando eu avisto você, seja onde foi, eu disse Clemilson. Clemilson, o profissional que passou pela Câmara, que sabia nos tratar tão bem. Que aqui, Clemilson, sempre se disponibilizava para qualquer atividade que fosse convocada. Por isso, Clemilson, quando eu soube, hoje, minha menina dizia, mãe, foi postado aqui nas redes sociais da Câmara. Que hoje, os vereadores fossem para tirar uma foto. Anteriormente, eu tinha tirado uma foto com a funcionária daqui, que eu ainda não gravei o nome. Luana. Luana é uma menina fantástica. E eu dizia a ela, Luana, eu não gosto de foto. Ô, minha filha, ajeita aí para ver se sai uma coisa não tão feia. Porque nas gestões passadas, tinha uma falha. Me perdoe. Às vezes, mandavam fazer um quadro e colocavam a foto da gente sem nem a gente permitir. Uma foto de qualquer maneira, uma foto que a gente nem gostava daquela foto. E depois de estar no quadro, não vão mais tirar. Então, Luana tirou uma foto minha. E aí, eu tenho uma foto que foi tirada. Clemilson tirou quando passou por esta casa. Foi funcionário desta casa. Rever você, Clemilson, é sempre uma alegria. Eu considero como se você fosse um filho. E aí, naquela oportunidade, ele tirava uma foto minha. E eu dizia, foi a melhor foto que eu tirei aqui. E que consta aí num quadro, não é, Clemilson? E hoje, revendo Clemilson, a presidente dizia, vereadora, V. Exª tem que dizer, Dona Nelma, a senhora desse lá embaixo, que vai tirar umas fotos dos vereadores. E aí, eu disse, quem? Clemilson. E aí, Clemilson, eu só podia dar um abraço. Porque você foi funcionário desta casa. Passou por aqui. Só fez amizades. E aí, é uma alegria te rever. Então, e parabéns também a iniciativa da presidente, no sentido de se preocupar para que os vereadores tirem uma foto de qualidade. Uma foto que tem pessoas que têm, assim, é fotogênica. Eu não sou fotogênica. Eu não gosto de tirar foto. Então, mas o fotógrafo é quem está lá olhando. Ele é quem tem que ajeitar a gente e tirar os defeitos. Então, senhora presidente, obrigada, não é, por V. Exª se preocupar no cuidado, não é, das fotos, não é, que vai ser colocada no quadro. Senhora Presidente, colegas vereadores e assistência presente, a minha fala hoje é para pedir, em nome da população areense, a prefeita doutora Silvia, junto à Secretaria Competente, em infraestrutura, que não existe uma previsão para uma reforma na nossa passarela Maris, Antônio Maris, ao menos que faça melhorias para que os pedestres, as pessoas que caminham, possam andar, caminhar, no trecho da entrada do mutirão até a curva. O que significa? Um pequeno trecho, não é? E que pode ser consertado, sem dificuldades, não gasta muito. E que encontra-se em péssimo estado de conservação. E os pedestres correm riscos de serem atropelados. Ora, nós anteriormente falamos sobre um, aprovamos o requerimento do vereador Cláudio, onde pedia um professor de educação física para que o NASF colocasse lá em Barra do Quartilho. Aqui em Areia, nós temos essa passarela, doutor Antônio Maris, é que é onde as pessoas utilizam para caminhar, para terem uma melhor qualidade de vida. E esse trecho, senhora presidente, colegas vereadores, que eu estou pedindo, aí é complicado. As pessoas ficam driblando com os automóveis, sujeito a serem atropeladas. Mas elas precisam fazer educação física. Elas precisam se exercitarem, caminharem. A gente vai para um médico, o que é que ele diz? Caminhe, participe de uma academia. E aquele trecho é o trecho que as pessoas mais utilizam para caminhar. Então, senhora presidente, fica aqui a minha reivindicação à prefeita, doutora Silvia, através da Secretaria de Infraestrutura, que tenha um olhar voltado para aquele trecho que dá acesso ao mutirão, até aquela curva. E, se eu não me engano, o povo chamava curva de Manoelzão, uma coisa assim, se eu não me engano. Então, é só isso, senhora presidente. Obrigada e boa noite. Com a palavra, o senhor Elisvaldo Nascimento. Senhora presidente, demais vereadores que acompanham a mesa, colegas vereadores, vereadoras, assistência presente, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais e suas residências. Meu boa noite. Hoje, minha fala será breve. Para lembrar sobre, a vereadora Nelma falou aqui sobre as fotos, eu lembrei, vereadora, da minha, quando eu tirei a minha foto, inclusive, na minha posse, eu fui o único vereador que não teve uma foto da Câmara. Eu tive, ainda bem que eu contratei um retratista por fora, senão, não teria uma única lembrança da minha posse. Inclusive, nas redes sociais da Câmara, quando eu olhei, não tinha. Vereadores, até algumas pessoas mandaram mensagem para mim, talvez por brincadeira até, disseram, você não tomou posse? Eu tomei sim. Aí foi quando eu fui olhar, realmente não tinha uma única foto minha. Mas eu tinha contratado um fotógrafo ou um retratista, como queiram chamar, antigamente era retratista. E aí estão minhas fotos. Eu até enviei para a Câmara, para que fossem anexadas e publicadas nas páginas da Câmara. E a foto para o quadro, eu também retirei, eu tirei essa foto, aliás, tirei essa foto no estúdio de Gilmar Batista. O ex-assessor de imprensa desta casa, uma foto de boa qualidade, e eu, presidente, eu solicito, inclusive, que seja a mesma. Eu até gosto da foto, eu achei, fiquei até mais novo. Então, permaneço com ela, vou terminar os quatro anos com a foto que eu já tenho mesmo, agradeço à Câmara ter liberado um fotógrafo, mas eu vou permanecer com a mesma. Hoje, eu estive no mercado público de areia. Fui dar uma olhada na obra que está acontecendo, inclusive, uma obra importante, que vai servir realmente para as pessoas que trabalham lá na área externa do mercado, e também o mercado que já existia, toda a estrutura, a infraestrutura que já havia, que parece que está em obra também. Então, mal cuidado que está aquele mercado. E se foi em dia de feira, durante ou depois, a sujeira começando a tomar conta. A gente se acostumou com a limpeza, aí hoje o mercado está ficando até abandonado em pleno funcionamento. O que é incrível. Mas fui em busca de conversar com algumas pessoas, já que me pediram que juntasse provas para acionar a Justiça ou ao Tribunal de Contas, com relação aos aumentos abusivos que acontecem lá hoje, praticados pela atual gestão, e assim eu estou fazendo. Amanhã eu estarei lá de novo e deixo o aviso para aqueles que têm box, que entrem em contato comigo, que mandem recado, que eu vou até vocês, que eu faço a digitalização dos documentos necessários para que a gente possa acionar os órgãos competentes e assim ver quem está certo. Se é a Justiça, que o próprio nome já diz Justiça, quando a gente acionar, ou se a gestão que vem massacrando os feirantes, os marchantes, os pequenos comerciantes que trabalham lá no mercado público. E hoje teve mais um agravante. Conversei com uma funcionária efetiva da Prefeitura, que ao longo dos seus anos de trabalho sempre foi considerada um exemplo de funcionária. E hoje ela me contou, triste, que está sendo perseguida pela gestão. Para se ter uma ideia, uma mulher precisa, vereadora Vanilda, de um local, de um lugar, para trocar de roupas. E ela tinha um quarto que servia para isso, guardava o material de trabalho e também para trocar a roupa para trabalhar. E esse quarto, essas chaves foram tomadas. Ela hoje, ela disse, ela disse, eu vou trocar de roupa no meio do povo. Mas aqui tem câmera. Ela disse, é para o povo de areia ver como a gente está sendo tratado aqui no mercado. Funcionária efetiva. Funcionária efetiva. Será se a secretária não está vendo isso? Será que, até mesmo como mulher, a secretária de infraestrutura como mulher, não está vendo que uma mulher, ela precisa ser melhor tratada? E se fosse um homem também? Mas os homens lá já têm um local. Ah, vão dizer, ela vai para o banheiro e troca de roupa no banheiro. Talvez digam isso. Eu não duvido que digam. Mas um local para a servidora do município, guardar os seus pertences e trocar de roupas, o que é isso? E é um quarto bem pequenininho. Só cabe ela em pé, se brincar, de tão pequeno que é o espaço. Mas deixo aqui o recado. Reflitam. Não precisa maltratar tanto. Reflitam. Devolvam o local para a funcionária poder, pelo menos, trocar de roupas. Outra coisa. Eu não sei, mas eu não vi, não sei os demais colegas vereadores, vereador Dinha, como ele mesmo disse, não é o líder de governo, mas tem um ótimo relacionamento com a gestão, com a prefeita. E poderia também só perguntar e o reajuste dos professores, e os 15% de reajuste ao piso do magistério, que ainda não ouvi falar. Entramos com requerimento, a Câmara abraçou, aprovou este requerimento, para que a prefeitura apenas cumpra a lei. Somente. Não se pediu nada mais do que isso. E, até o momento, o silêncio é a voz que predomina. Também uma gestão que no dialoga era até surpresa se fosse ao contrário. Mas que seja, que mudem. Já passou da metade da gestão. que mude. Dá tempo conversar com o povo. Dá tempo tratar melhor o povo. Dá tempo parar de massacrar o povo. Dá tempo de dialogar. Dá tempo. Façam isso. É apenas aqui um alerta na minha qualidade, cumprindo a função de vereador que estou. Iria hoje também tratar sobre as emendas impositivas, mais uma vez, o porquê que eu votei a favor. e votarei sempre que aqui vier uma proposta dessa natureza. Mas, na sessão em que as emendas foram reprovadas, pela maioria dos vereadores presentes, digo mais uma vez que votei a favor, assim como a vereadora Nelma Carneiro, como o vereador Cláudio também votaram a favor. Mas, hoje, eu não vou falar. Por quê? Porque teve uma pergunta bastante pertinente e importante feita pelo vereador Gé. que hoje não se faz presente. Então, deixarei para falar mais uma vez, insistir sobre as emendas impositivas, a sua importância, quando o vereador estiver presente, para que a gente esclareça qual o percentual ou qual o montante em valor real cada vereador atualmente teria direito de destinar para a sua área de trabalho, para o seu mandato, que é, entre as várias funções, atender o povo. Deixarei para uma outra sessão. Essas eram as minhas breves palavras. Deixo aqui o meu abraço e fiquem todos com Deus. com a palavra o senhor vereador de Caldo. senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores, internauta, assistente, a minha vinda a esta tribuna mais uma vez e sempre o virei quando for necessário, é para mais uma vez tocar na tecla da rua Castorgundim. Essa rua, ela está ficando famosa porque se escuta falar desta rua na rádio, no programa de rádio, mais ouvido aqui da cidade, na câmara, no bairro da Jussara, na cidade se comenta sobre a rua Castorgundim que se encontra em estado de calamidade pública. As pessoas estão morando e tendo que dividir não mais um calçamento, uma pavimentação, não mais uma calçada, mas uma rede de esgoto ao sair de casa. Tem que comprar mototaxista, boquinha, uma bota sete legos para passar naquela rua porque a lama e o esgoto não permitem mais não. A subida que dá acesso até a PB, a rua Castorgundim, os moradores clamam e pedem socorro, vereador Edgley. A rua Castorgundim, onde que o acesso, vereador Anelma, repito, não transita duas pessoas ao mesmo tempo porque a barreira de encosto já foi ao chão. Primeiro passar um para depois em outro passar e os moradores estão nessa situação abandonados e esquecidos. mas eu disse aqui na última sessão que se a licitação de serviço não fosse assinada até alguns dias, nosso mandato participativo ia chegar lá, vereador Isvaldo, e vou chegar, vou lá visitar o povo, vou mostrar a situação daquele povo para que o restante da cidade, o povo de areia, veja como se encontra boa parte da nossa cidade. e aí eu quero abrir um parênteses aqui porque na última sessão eu vi aqui o discurso atentamente da presidente Vanildon Norte desta casa e escutava como quando ela dizia mas será que só tem coisa ruim na cidade? A gestão só erra, não acerta? Acerta, vereadora, mas também erra e mais erra do que acerta. e mais erra do que acerta. E a senhora testemunha disso. Quantas e quantas vezes a gente nos bastidores, quanto vereador que conversamos e eu não ouvia a senhora dizer que Xandapia também clamava para o socorro lá, o atendimento de carro-pipa, estrada, trator, posto de saúde, escola, então todas essas demandas não só lá mas em toda a região da cidade. Faz dois anos está entrando no terceiro ano que eu estou aqui na Câmara usando a tribuna cobrando, aplaudindo, agradecendo quando tem que agradecer mas cobrando quando tem que cobrar. Mas vez por outra eu escuto aquela pergunta e por que passou dois anos no silêncio? Dois anos no silêncio? E onde que vocês estavam? Não estavam no mesmo lugar que eu nesta Câmara quando não me ouvia aclamar e a pedir? Ou será que vereador de situação não cobra? Fica só em silêncio? Cobra também. Solicita, agradece, e o povo está vendo tudo isso porque a quem mais se é dado a mais se é cobrado. Aqui nós vereadores nós não somos só a humildade como exigência de capacidade para que possamos estar aqui, não. Precisamos da humildade da sabedoria e também do conhecimento. que quem não tem o busque e peça porque Deus é soberano para nos conceder. Para nos conceder. As emendas impositivas, vereador Erisvaldo, ainda é assunto em toda a cidade. Nas rádios, jornais, internet, o povo se comenta. Inclusive, eu quero também abrir outro parênteses aqui e pedir a presidente desta casa que peça assessoria de imprensa que foi divulgada a matéria da última sessão aqui desta casa, dos requerimentos que foram anunciados, mas faltou divulgar também a matéria das emendas impositivas. Tem que divulgar que foi reprovada. Tem que divulgar. As matérias que foram tramitadas aqui, requerimento, ofício, resolução, tem que ser divulgada através das redes sociais da casa. para que o povo tome conhecimento quem vota contra, quem vota a favor, quem vota consciente, quem não vota, não sei, o voto é livre e nós respeitamos o voto de cada um, mas a opinião é também individual e precisa também ser respeitada. Quando eu disse aqui que quem votou a favor das emendas impositivas votou a favor do povo, respeitem, qual o problema? quando eu também disse aqui quem votou contra as emendas impositivas votou contra o povo, tem que se respeitar a opinião, é livre. Se vota contra as emendas impositivas, vota contra o povo ou então justifique porque votou sim e assinou no primeiro turno e no segundo votou contra. eu acho que eu vou provocar mais uma vez o discurso, o bom diálogo aqui desta casa entre os vereadores é necessário. A boa discussão, o bom diálogo, a gente debater os projetos que estão aqui tramitando nesta casa é importante, mas o silêncio como resposta, o silêncio como discurso às vezes pode incomodar ou então o silêncio pode trazer um sim ou não quantas indagações pode se trazer no silêncio. É momento de discutir os projetos, as resoluções. Então, é o meu posicionamento porque quem votou contra votou contra o povo porque as emendas impositivas iam favorecer então somente o povo, as comunidades. A cidade de João Pessoa, Campinaanga, Guarabira, outras cidades têm sim trabalhos e as emendas impositivas. O requerimento chegou em boa hora, em tempo oportuno, o ofício foi aqui lido para que fosse suspenso a votação das emendas impositivas. O que os vereadores entenderam? Entenderam que deveria reprovar o ofício. Foi votado contra também o ofício. A pauta já estava pronta? Claro, quem prepara a pauta? A presidente da casa. É ela que vai designar toda a pauta. Então, ela coloca a pauta em votação ou não? É uma função da presidente. A pauta quem determina é a presidente. Se a presidente entendesse que as emendas impositivas poderiam ser adiadas ou tramitadas em outra oportunidade, competia ela também. Mas ela entendeu que a pauta devia ser naquela quinta-feira a qual o vereador Sérgio não estava presente e foi votada e foi reprovada. Matéria essa que beneficiava o povo. Outro assunto que quero tratar ainda bem rapidinho é que ainda está no esquecimento o ofício que mandei para o secretário de transporte cobrando a ele notícias da caminhoneta que foi capotada e perdida onde ela se encontra. Ou será que caiu no mar do esquecimento? A ambulância que cobrei aqui chegou, mas chegou uma ambulância e a que estava aí foi para manutenção. Recentemente usaram a ambulância do SAMU que também ficou no prego terça-feira de noite. e hoje se iniciou a volta às aulas na cidade de Areia e já teve relatos que comunidades da zona rural não foram atendidas com transporte escolar. Será que a licitação dos transportes ou os transportes que se encontra não dá para atender os nossos alunos? Será que vai se repetir o que se aconteceu ano passado? Esperamos que não. Esperamos que não. Pois a aula já começou e já começou muito atrasada. Na próxima sessão eu continuo porque a pauta é longa. Muito obrigado. Uma palavra para a senhora vereadora Maria da Penha. Boa noite à mesa boa noite a todos o motivo de estar aqui primeiramente quero agradecer a Deus por estar aqui agradecer a população e agradecer a doutora Silvia agradecer a doutor Elcinho a dona Marília por todo o trabalho que eu estou conseguindo com eles na usina. Estou muito feliz em fazer parte dessa casa e feliz com os trabalhos que vem acontecendo na usina. há quase 40 anos que não tinha um vereador lá e graças a Deus eu consegui chegar lá e aos poucos a gente está conseguindo ajeitar aquele lugar graças a Deus todo mundo já está sentindo a diferença do lugar já estão me falando de antes e agora isso para mim é uma felicidade é um orgulho mas não é orgulho de ser orgulhoso não é orgulho de felicidade porque até uns quebra-mola lá que o pessoal pedia nunca saía coisa simples né graças a Deus isso aí foi conseguido com o deputado Tião Gomes um perto da escola e outro perto do posto médico simples mas muito importante a reforma do posto da usina é uma reforma muito boa bem pintado equipamentos os móveis todos novos né conseguimos todos para lá remédio no posto da usina exames no posto da usina elétrico no posto da usina ninguém nunca viu uma coisa dessa naquela usina nunca isso aí é graças a Deus agradecendo a gestão por estar olhando por aquele lugar que era abandonado hoje em dia não está mais abandonado as estradas graças a Deus está indo tudo bem o pessoal estão nas principais até estou dando almoço a todos para o trabalho não se atrasar e os trabalhos de boeira por todo canto esse que a dona Nelma falou sobre eu digo até o Rio de Flávio né também já falei com o doutor Elcio sexta-feira e já estão providenciando e providenciando outras boeiras e graças a Deus a ladeira de seu Nico que ficou muito famosa que eu vinha pedindo sempre o pessoal e graças a Deus a ladeira ficou muito boa é onde eu pedi umas boeiras não vai precisar mas está fazendo as cabeças das boeiras desentupiram lá e graças a Deus está indo tudo bem então na usina as coisas estão acontecendo a creche que vem para lá graças a Deus eu estive conversando até com o pessoal do INCRA que foi aprovado e está tudo certo para ir para lá o calçamento as buraqueiras de lá que eu digo assim graças a Deus também já estão para fazer foi prometido com certeza vai ser cumprido terminar a Vila do Assude então para mim é motivo só de felicidade na saúde graças a Deus está indo bem muito bem a gente procura Dona Carmita e ela não todos todos que chegam lá ela está com um sorriso ela está com toda a educação dela cuidando da população não escolhe a quem um trabalho muito bom na saúde que ela vem fazendo e quero agradecer muito a ela de coração por ela vir atendendo a população tão bem é uma secretária uma secretária mesmo de ouro e ainda estou agradecendo a Dona Zélia também que trabalha pela população agradecendo o CAPS o hospital por onde a gente trabalha que eu trabalho em todos esses lugares então eu quero agradecer a Doutor Nando que dá apoio a gente e agradecer a todos a todos pelo excelente trabalho a usina está de parabéns a usina está melhorando mesmo cada vez mais não só a usina mas toda a areia toda a areia está de parabéns eu digo a usina porque eu moro na usina e via a dificuldade eu via a luta daquele povo o sofrimento do abandono o abandono de uma pessoa doente o abandono de uma pessoa necessitada o abandono das estradas o abandono de tudo graças a Deus está acontecendo tudo isso então eu agradeço a Doutora Silvia de coração a Doutora Silvia toda a equipe por todo esse trabalho e os motoristas que estão se dedicando então eu dou parabéns a toda a gestão parabéns para a usina que agora está tendo melhora em tudo parabéns ao povo da usina que está sendo assistido então para mim é uma felicidade então eu desejo a todos uma boa noite felicidade e Deus no comando e se eu esqueci de alguma pessoa nas secretarias em todo canto eu quero dizer a toda a secretaria por onde eu trabalho que Deus abençoe a todos vamos continuar juntos nessa força unidos para trabalhar pela população trabalhar pelos areenses principalmente pela minha usina porque eu moro lá eu digo a minha usina porque eu vivo lá dia e noite e o pessoal de lá estão de parabéns obrigado Doutora Silvia obrigado por tudo viu eu tenho até eu sou tão emocionada de ver a usina melhorando na usina está de parabéns obrigado a todos que Deus abençoe a todos boa noite senhora presidente boa noite senhores vereadores para até a presente Clemilson Santos que nos honra com a sua presença nesta noite funcionários desta casa senhores e senhoras eu não sou muito boa em discurso nem tenho muito conhecimento para falar bonito e ainda que eu tivesse eu não poderia vir aqui e mostrar o que eu não sou a gente tem que falar o que vive não falar o que não vive senhora presidente pode marcar aí meu tempo quando terminar na próxima sessão continuo o primeiro vereador que deixou de falar algo que os dez minutos não deu ultimamente eu tenho visto aqui nessa tribuna alguém com discurso de revolta de ódio e de rancor infelizmente já fui oposição já já também fiz meus pedidos à oposição nunca fui atendida mas nunca me aproveitei da tribuna nem com ódio nem com rancor e nem com revolta porque isso não é bom principalmente para quem sente por quê porque você vai adoecer se você tiver uma raiva e você alimentar aquela raiva vai se transformar em rancor vai se transformar em ódio e aquilo vai lhe corromper por dentro então estamos sujeitos a ter raiva alguém fazer alguma coisa que a gente não goste e a gente tem que pedir sabedoria ao senhor para saber agir quando alguém nos afineta ou alguém faz com a gente o que não devia porque a gente tem que pedir a Deus o espírito de mansidão e não de ódio e rancor então não adianta eu chegar aqui nessa tribuna e dizer que sou bom que eu faço isso que eu vivo fazendo isso e aquilo e por dentro só quer mesmo é se vingar de alguém que fez algo que você não gostou foram a raiva foram a raiva e eu achei muito feio amigos vereadores contribuíram para mangar vamos dizer a palavra mangar de um vereador chega mangavam pelo modo que o vereador falou eu acho assim eu acho assim o vereador ele se expressou do jeito que sabia se expressar então para a gente ser uma pessoa certa a pessoa não podia se aproveitar daquela situação e ir numa raiva e mangar chega a gente e via que era mangano ninguém não é menino outra coisa também a sessão que era para passar as emendas impositivas eu não pedia nenhum vereador para faltar a reunião não o único vereador que me avisou ainda de tarde que não vinha a sessão foi o vereador Ivano Cassimiro o restante nenhum eu já soube que ele não vinha a sessão à noite quando a sessão já tinha começado então queriam que eu mudasse a pauta da reunião para atender algum capricho se a sessão tinha cloro e até eu poderia votar porque que eu poderia mudar a pauta da sessão para atender um capricho de alguém que muitas vezes você mostra aqui que quer o bem para o povo quer a coisa boa mas na realidade você está torcendo que tudo é errado ninguém é menino não é como é como eu disse aí foram para a rádio e disseram qual a intenção da presidente qual a intenção outra coisa teve um radialista um que ajuda a fazer o programa sei lá o que é que ele insinuou uma coisa ele falou assim qual a o vereador falou qual a intenção ninguém sabe o que aconteceu eu não sei se foi com essas palavras bem assim eu só sei que o outro respondeu assim não é assim não é por quanto por quanto quer dizer por quantos eles iam votar por quanto está lá bem escrito inclusive a gente tem que saber o que vai falar para não falar as coisas erradas tem pessoas que querem denigrir a imagem das pessoas pensa que as pessoas inteligentes sabem muito bem que querem denigrir sim as imagens do coleguinha que vive lá na sua ponta de rua lá no seu sítio atendendo aquele pobre coitado que não tem nada aí ele se junta com alguém para querer derrotar aí tem pessoas que querem se vingar de alguém aí quando não consegue aí procura outra pessoa para se vingar isso é muito feio meu amor de Deus isso é uma falta de respeito com os colegas outra coisa eu vim a essa tribuna não vim dizer que areia está um mar de rosa não eu falei que todo gestor tem suas falhas não existe prefeito perfeito existe prefeito imperfeito existe vereador perfeito não imperfeito existe pessoa perfeita não imperfeita se nós fossemos perfeitos nós não seríamos ser humanos nós seríamos Deus Deus olhou do céu a terra não viu nenhum justo sequer então não vai se encontrar um justo nessa terra não quando você não errar numa coisa erra nota quando você peca numa coisa acerta nota outra coisa também eu não falei como eu fui citada na tribuna eu não falei eu falei sim das falhas da gestão sim mas falei com a educação um colega chego para a prefeita digo chego para a outra digo mas com respeito mas nunca peguei essa tribuna aqui com ódio nem com rupô e aproveitando das falhas da gestão para querer ninguém e quem faz isso está errado nem pensa que dá certo que não está não agora chega perto da senhora gestora e diz olha está errado isso vamos tentar consertar vamos tentar isso aí é querer ver o povo porque você está assim no vídeo da prefeita vamos ajeitar está errado vamos consertar o povo está falando prefeita ali está ali agora quando a gente tem ideia a gente vai para a rádio a gente vai e fala não fala com ansiedade não fala com ódio com rancor com revolta só porque não alcançou seu objetivo somente isso mesmo outra coisa também de trator não falei porque graças a Deus a minha comunidade foi agraciada por trator foi uma das primeiras comunidades agora agora esse ano ainda não chegou só que ainda não está o tempo de eu ir no vídeo dela não eu estou indo pedir né e também nunca vou chegar aqui eu vou cobrar as coisas aqui com educação mas com ódio com rancor com revolta não e porque eu não posso me vingar de turma agora eu vou me vingar da presidente eu estou aqui nessa cadeira presidente mas eu não sei se eu estou amanhã não sei se eu estou adequadão hoje eu estou aqui hoje nós estamos aqui amanhã nós não sabemos porque o dia da manhã não nos pertence e eu continuo dizendo eu estou ali naquela cadeira mas não é com ambição não eu ainda fico pensando Jesus por que eu estou ali sim mas aí vem já pensei até em desistir mas eu não sou fraca nem sou covarde não eu não vou desistir a não ser que o senhor queira que eu desista mas assim por causa de de crítica de apontamento de homem revoltado porque quem está lá e não está eu não vou desistir não está nas mãos dele eu estou aqui me estou querendo quem tem vergonha está vergonha e quem quer dizer não diz assim uma parte senhora presidenta por favor é quero justificar que perante a sessão a população presente e os internautas que nos assistem através das redes sociais as duas minhas faltas de semana passada na terça faltei por motivos pessoais e na quinta-feira faltei também porque estava atarefado eu não tenho para que me esconder e dizer outro motivo todos sabem que eu sou presidente e coordenador de um bloco e o vereador Edgley também é coordenador de um e nós estávamos com os problemas para receber os abadais dos nossos blocos tanto meu como de Edgley e de Rodrigo que hoje é funcionário desta casa e como eu tinha uma viagem para João Pessoa eu disse aos meninos eu vou estar em João Pessoa eu vou fazer de tudo para aproveitar essa viagem e trazer esses abadais infelizmente não chegaram na quinta-feira mas fiquei lá esperando até o tempo que podia e depois eu tive uma resposta que não chegou naquele voo essa foi o motivo da minha falta não foi para se esconder de votação nenhuma porque quando eu quero votar sim eu voto sim quando eu quero votar não eu voto não não tem para que estar se escondendo e esse foi o motivo é tanto que na sexta-feira eu estava de plantão no condomínio Quinta do Lago e pedi para que um colega fosse me substituir e voltei na sexta-feira novamente para João Pessoa para resolver a dificuldade que nós estávamos tendo com esses abadais tanto o meu de Rodrigo e de Edgley Edgley estava de plantão no trabalho dele na universidade e o bonito Edgley é que a gente está unido para ajudar uns aos outros para que possa fazer algo de bom para o nosso município para o nosso município e o comércio local porque independente de qualquer coisa alguém gostando ou não de brincar o carnaval mas um carnaval traz trabalho gera prego e renda direto ou indiretamente eu quero agradecer a senhora pela oportunidade que me deu de explicar aqui o motivo da minha falta e boa noite a todos senhores só para terminar que foi dito aqui que a gestão tinha mais coisa ruim do que boa não todo mundo está vendo que tem coisa mais boa do que ruim nunca vai ter só bom e nunca vai ter só ruim o povo vai estar vendo e o povo vai julgar muito obrigado boa noite eu ia pedir um tempo vereador mas como não vou deixar para a próxima sessão gostaria de responder algum enganamento dos vereadores a respeito do álcool de foto que foi solicitado não vou deixar para a próxima terça senhores vereadores sobre a sessão especial que eu falei do dia só avisando vereador que a câmara existe um álcool que foi tirado na posse eu acho que todos os vereadores são cientes disso que a câmara existe um álcool e na minha gestão foi solicitado de foto a cada um dos vereadores eu não sei se tem vereador que esqueceu mas foi solicitado vereador Sérgio eu acho vereador Cróide alguns vereadores aqui sabem que foi solicitada essas fotos eu não sei se algum vereador esqueceu e e avisando o vereador em vez de quanto solicita o líder do governo eu não sou o líder do governo cada um dos vereadores tem como requerer alguma resposta ao executivo ao secretário ou os vereadores vão diretamente ao secretário ou à prefeita não tem líder de governo não sei se alguns dos colegas que são eu mesmo ainda não sou posso ser mas não sou respondendo toda a sessão é perguntando é o líder do governo tem que ter eu acho que no ano passado eu acredito que era o vereador não era oficial mas o vereador não era oficial mas em vez de quanto as perguntas o vereador tirava daqui realmente algumas perguntas dos vereadores o vereador o vereador até o seu companheiro de lado o vereador Elisvaldo dizia direto eu não sou é só respondendo porque toda a sessão é o líder do líder mas vamos fazer uma votação vamos colocar é só responder e o álbum está ali tiraram foto e solicitaram e quando for na terça eu vou trazer aqui algumas algumas perguntas que algumas indignação que os assessores solicitavam alguns vereadores para ir tirar a foto quem tirou a foto na época acho que foi Gilmar foi o vereador Sérgio foi o vereador Penha mas foi Gilmar que tirou Gilmar Batista que tirou as fotos dos vereadores para colocar no quadro e nunca foi colocado foto na minha época em quadro sem a solicitação dos vereadores é só isso me permite uma foto ele me dizia que eu era o líder porque eu era próximo da gestão então eu não sou mais quem é mais próximo da gestão eu vou ser excelência hoje então por isso que se agrega essa questão de líder toda sessão somos todos então é em pró acho que é por conta disso é em pró do povo é em pró do povo se o senhor quiser vir alguma inclinação alguma pergunta a gente vai lá e tira nós dois não tem problema sim a respeito do carro vereador eu não sou lido mas tive a informação agora que o carro que virou parece que já está na garagem mas eu vou ter essa informação e vou lidar viu amanhã logo cedo eu tenho essa informação ligo para vossa excelência tá certo dependendo de posição ou situação mas eu sou amigo de todos os vereadores aqui senhores vereadores sobre a sessão especial ao dia da mulher ainda não foi marcado o dia porque eu estou esperando os senhores vereadores aí a gente se você quiser botar um histórico porque você quem vai ler ou se não mandar um assessor ler a história da mulher para ser homenageada aí a gente marca o dia e se alguém desejar tirar a foto o menino vai estar lá embaixo e não havendo mais nada a tratar declaro em nome de Deus encerrado essa sessão convidando a todos terça-feira a próxima reunião uma boa noite a todos ficam todos com Deus eu estou solicitando a gravação da rádio vamos fazer agora o óleo